3, 2... Olha, dá a descarga, vai! Ô mãe, dá a descarga não! Fala galerinha do Rucachou! Fala galerinha! Tamo de volta! Bem galerinha, na paz! Tamo aqui hoje! Eu, Léo, Dassa, eu sei apresentar as pessoas. Escolhe direto? Não, não, tranquilo. E hoje vamos apresentar uma novidade do mundo do Argola. Eu acho que não tem review ainda nacional. Star Wars Vintage. Vinha vintage da Star Wars. E escolhemos um sabor diferente. Acho que é a única marca que tem esse sabor. É, eu desconheço qualquer marca que tenha aqui. É tiramisu. Tiramisu, um doce italiano, olha que bacana. É um doce italiano, tipicamente italiano, como o Dassa. Tipicamente italiano, feito com queijo, olha que bacana. Queijo mascarpone, né? Queijo mascarpone. Ou trocado por filadélfia ou cream cheese. É. Aí, né? É, a receita tradicional é com queijo mascarpone, que é um queijo italiano já. Porque a receita é italiana, o queijo é italiano. Tá? Eu tô pedindo, você viu? Você me pegou no celular e eu pedi de silêncio. Você viu? Não veio falar nada não, guarda-chuva. Tem aquelas bolachas de champanhe, tá ligado? Que é tipo aquela bolacha maisena assim, só que é de champanhe. Tá? A receita em si do... A receita em si, galerinha. Aí não deixa eu falar? Tipicamente, como já dito, umas três vezes um doce italiano, certo? E eu já vi sendo muito produzido também na França. Os franceses também consomem em grande quantidade. Isso aí não vem ao cacete, não querem saber essa merda. O que que consiste o tiramisu? Exatamente. A receita, vamos lá. Vamos lá. Valeu, valeu, valeu. Tem o biscoito, umedecido num café bem forte, extremamente forte, sem adição de açúcar, ou seja, é um café amargo. Lembrando que o biscoito de champanhe, ele já tem ali os grãos de açúcar nele. E vale a pena ressaltar o quê? Aqui no Brasil a gente tá acostumado, quanto mais forte o café, mais amargo e o gosto. Vale a pena ressaltar, porque a gente vai falar isso mais um pouco mais rapidamente. O tiramisu, ou seja, são biscoitos embebedados, umedecidos, embebedados, um café bem amargo, bem forte, juntamente com queijo, um creme de queijo mascarpone, que é um queijo italiano, e em cima dele vem cacau em pó. Essa é a receita do tiramisu em cima. Exatamente. Que puta, é uma sobremesa do caralho. Lembrando. A gente já provou muito, comeu muitas vezes, e meu, é sensacional. Exato. Lembrando que tem gente que é muito fã de café, que na hora de polvilhar o cacau, polvilha com café, porque prefere um gosto a mais café. É, às vezes tem receitas em que polvilham o cacau em pó junto com o café em si em pó. Mas tradicionalmente é o cacau em pó. Bom, agora vamos ao hot pack em si, como é que foi feito, Léo? Bom, preparamos aqui no hot da DS, nosso grande parceiro Samir, né, nessa cor vermelha pra combinar com arguile. E tratando o quê? Vocês já podem perceber que o novo, novo tabaco, né, essa nova linha de tabaco da Stardust, é de cor preta, certo? Um pouco mais de repente a gente explica mais. O corte. O corte, galera, o que que acontece? Ele tem um, ele, ele tem um padrão e não tem um padrão. Porque se você pegar, como vocês viram, na minha mão, tem muito, a massa, a maioria e acho que a gafada toda é média. Só que se você vasculhar ali dentro do pote, tem folhas de tabaco cortadas, acho que nem foram cortadas, porque estão enormes, gigantes, como tem folhas extremamente picadas. É um, é, eu acho que é aquele pote variado. É, o despadronizado. O despadronizado, não é, não tem corte tanto pequeno, como assim não tem corte tanto médio? É, ele deve passar no triturador uma vez só. É, isso. E vai no pote, vai. Presença de galho. Presença de galho, eu acho que, no caso, essa linha da Starbaz foi o fumo, o tabaco que eu mais encontrei galho na minha vida. São galhos bem grandes. Se você encontrar, porventura, encontrar dificuldades em colocar dentro do roxo, é só cortar. Galho tem uma grande concentração de sabor, então é sempre bom de ser utilizado. Ele, ele não é tão, o negócio diferente da Starbaz normal é que a Starbaz, ela tinha o excesso de glicerina que tornava ela um caldo como se fosse fumado. Extremamente melada, a linha Starbaz, tanto a Bold quanto a... é a normal, a linha normal que você encontra facilmente, facilmente perto da vintage. E esse não, ela já tá bem mais oleosa, ela não tem o acúmulo de melasso, vocês viram que você tira o tabaco da mão, só sobra o óleo. Só isso. Preparei de uma forma bem soltinha, nada demais. Dei só uma preciadinha pra ajeitar no roxo devido à presença de galhos. E... e só treinando o pileiro, eu fiz quatro furos de carbão, porque como é uma linha nova, a gente ainda tá conhecendo, a gente tá testando a resistência ao calor, pra ver se mudou da Starbaz normal, ou se não, se piorou, se tá mais fraca, se tá mais sensível, tudo mais. A gente quer alumínio, tranquilo. E como ele é um tabaco black leaf, é um tabaco preto, ele tende a ser um pouco mais resistente que os padrões normais, né? Bom, falando um pouco da embalagem da Starbaz Vintage, né? Ela lembra um pouco de madeira, ela é embalagem plástica, ela lembra totalmente madeira, né? Já tivemos uma revolução, né? Porque a Starbaz, ela é geralmente a lata de metal, onde você não pode armazenar o seu fumo porque oxida a lata, né? Já nessa daqui, você pode tranquilamente, tanto é que esse tá armazenado, é uma embalagem plástica, e você pode armazenar o tabaco tranquilo aqui, inclusive é uma das melhores embalagens plásticas do mercado, porque ela tem uma redação do caralho. Em relação ao cheiro, o cheiro pra mim, devido ao café ser bem forte, ser um café bem forte, eu sinto uma presença enorme de café, mas o café bem forte mesmo. Tipo, não é o café, diferente de você fumar, sei lá, qualquer outro café, acho que até mais forte que Nacla Café. É aquele negócio, não é um cappuccino, é algo extremamente mais forte que o cappuccino, velho. Sim, só que eu sinto o creme, que seria, acho que... Talvez o creme mascarpone... Posso dizer que é creme mascarpone, mas eu sinto uma pegada cremosa, é eu sinto uma pegada de torta de café, porque eu sinto, porque na torta vai o creme, tem aquela bolachinha ali que forma casca, e um café bem forte, bem forte. O cacau talvez tá bem misturado ali com o café, que deixa o café um pouquinho, deixa o café forte, doce e amargo. Quando você... Quando você sente o cheiro, lembra até um pouco de cocoa, da Tangiers, que é um fumo bem característico de cacau, talvez pelo cacau em pó, muito provável pelo cacau em pó. Extremamente gostoso, é aquele fumo que você abre e você fala, mano, eu quero fumar. A quantidade de fumaça, Léo, mostra um pouco. A quantidade de fumaça, Black Leaf tende a fazer uma quantidade de fumaça muito boa. A Starbucks em si faz uma quantidade de fumaça muito boa, ela faz, ela tem uma grande nuvem de fumaça, você tem grandes nuvens, só que eu ainda acho que a Starbucks normal, ela atinge um pico maior devido ao excesso de glicerina. É, a Starbucks normal, ela tem a glicerina um pouco mais presente, né, Léo? Muitas pessoas até sentem que... Não, pra mim, de todas as marcas, é que mais dá gosto de glicerina, que a Starbucks tem um gosto muito forte de glicerina. Em alguns fumos você consegue sentir mais, em outros fumos não. Nesse daqui a gente não sente um gosto de glicerina. Não, isso aqui não tem nada. E em relação ao sabor, ele tem... Eu acho que o café, em relação ao cheiro, o que é normal, dá uma amenizada, mas continua muito forte e você consegue sentir os outros ingredientes da receita. Você sente o creme, não o mascarpone em si, mas você sente uma pegada cremosa, como se fosse um café com baunilha, não o cappuccino, porque o cappuccino pra mim vai leite, então tipo, não, não lembra leite. Lembra o creme e eu sinto um pouco do cacau, essa pegada do cacau e eu sinto essa pegada do cacau por quê? Porque cacau é amargo. Amargo. O doce é o chocolate, cacau é amargo. E o café, de tão forte que ele é, ele deixa o amargo na boca. Então, é um fumo extremamente gostoso, numa pegada amarga, que deixa, fica o gosto amargo na boca, então eu indico fumar, sempre com a bebida do lado, uma água, seja o que você quiser que tá tomando, mas porque ele deixa o gosto amargo. Você tomar ele no seco, fumar ele no seco é complicado. É aquele negócio. Ele tem um gosto amargo, só que não é aquele amargo, por exemplo, de tangires contra o final da sessão, que dá aquele gosto amargo, não. Ele é um gosto amargo do café amargo, do cacau, que é amargo, e você sente justamente aquela pegada do creme. Você não consegue diferenciar que é um queijo, você não consegue diferenciar que é um creme de mascarpone, e sim que é um amargo cremoso. Exatamente. Se fosse, esse fumo é muito bom. Se fosse fumar sem saber que seria, direto de sorrir, é que seria uma torta de café. Não é cappuccino. Não, não. Lembrando, não lembra cappuccino. Talvez lembrar um pouco do caso do café, mas não, não é cappuccino. Você consegue sentir a diferença extrema do... Sim, sim. Se fosse, pra mim lembra muito mais uma torta de café mesmo. Que a torta tem ali o creme, a bolachinha pra deixar ela durinha, e no caso o ingrediente principal que é o café. O cacau, não é que ele se esconde, mas como o café é muito forte, é usado o café forte, ele se mistura com o café. O amargor ele completa, tanto o cacau como o café. Exatamente. Em relação à resistência, melhorou. Melhorou o tabaco preto, né? Ele tende a ser um pouco mais forte na teoria, isso aí não quer dizer que na prática possa ser, mas ele melhorou um pouco sim a resistência em relação a estarmos normal. porém, você mantém o seu controle de calor ali normal, tranquilo, isso aí é o de menos. A gente não sente o buzz fumando como se fosse um... Exatamente. Um áudio de years. Na própria descrição falam que devido ao tabaco preto e blá blá blá, você pode sentir o buzz... Não, não sei de porra nenhuma. Não, não é um porra, não. É uma informação falsa e se vai tomar no cu, eu sinto o gosto extremamente presente. Não, o gosto em si é, o gosto... É, eu acho que é aquele esfumo que não perde o cheiro. Eu acho que o cheiro e o gosto está extremamente equilibrado. É um fumo extremamente saboroso, tanto como o cheiro. Exatamente. Adiantando o setup aqui pra vocês, estamos usando um Dubai, uma borro do John, um prato imperial da Ruka King, rocha da DS, alumínio, três peças de carbão e a mangueirinha da R.R. Prêmio. Bom, não tem mais, é isso. Se você estiver num rolê e alguém estiver fumando, você vai identificar muito uma torta de café, você não vai conseguir fumar nó, você vai tirar missu. Não, você vai identificar muito uma torta de café porque os ingredientes na base é quase o mesmo. Creme, bolacha e o ingrediente principal, que no caso é o café. É, e show, é um fumo extremamente delicioso, merece o selo. Merece o selo pra caralho. Merece muito o selo. Muito o selo. E não é um fumo doce, vale ressaltar que não é um fumo doce, porque essa pegada do café é muito forte. Se você for pôr no papel ali, a única coisa doce mesmo, bem doce, seria o creme. Seria. Porque a bolacha, apesar de ela ter açúcar e não sei o que, bolacha, é um negócio que é mais neutro, né? Vamos dizer assim. Sim. Certamente o champanhe. Exatamente. O champanhe é um pouquinho mais doce porque tem o açúcar ali. Mas o café, o café não é gelado doce. É claro. Cacau é um pouco. Nem um bom. Então, na teoria, se fosse doce, ele não daria o selo. Então, ele cumpre totalmente a proposta. Um brisado. E vamos pro salve nessa merda. Quero mandar um salve para o Otávio SB. É isso aí. O nome dele é Otávio SB. Um salve, Otávio. Tava lá no churrasco do Otávio. Um salve para o Júnior, da Templo Ruka. Um forte abraço, Júnior. Vai conversar a gente semana passada. Tivemos presente. Grande salve para o César Augusto. Cezão, é nóis, moleque. E um salve para o Luiz. Ele trabalhava comigo, se despediu hoje. Mas tamo junto, Luiz Michirica. Tamo junto, irmão. É, o Michirica. Tinha um cara de Michirica e depois tinha um cara de irmão. Não, não. Lembrando que a Star Wars Vintage é muito difícil de se encontrar. Você vai encontrar no jogo? Ah, Vintage não. A normal vai. A normal tem. Mas a Vintage você não vai encontrar. Ela é um filme extremamente difícil, é um filme caro. É que eu trouxe de fora e lá fora ela é mais cara que o Tangiers. É mais cara que o Tangiers e que o Peer. E ela tem 200 gramas, enquanto que o Tangiers e o Peer tem 250. Você vê a diferença. Exatamente, lá fora ela tá na média uns 23 dólares. Então vocês façam a cotação aí de vocês. Mais o frete, que não sei o que. Então é um filme bem caro. Mas vale a pena, vale a pena a compra. Vale a pena a compra desse sabor que vocês estão conhecendo aqui agora. Tem outros, a gente fumou do Greg a Lemon. Que é que também é muito boa. E é uma linha premium da Star Wars. E meu, tá super aprovada. Super aprovado, parabéns. Inclusive Star Wars, parabéns. Tchau. Obrigado. Até logo. É nóis. Falou. Não, 250 ml. Não pode. Mas é que tem 100, 200. Tudo bem, eu li embaixo. 7,054. Tudo bem, querido. Já você tá vendo. Medida Eurobê. Você tá vendo. Pedir pra ela ficar calada, tá logo. Show. Já foi? Já. Agora desfimou. Não, agora só deixa eu tirar a foto.